Se você desconfia de qualquer transtorno motor, o indicado é terapia motora da fala. Dentre as terapias motoras da fala, a gente tem o prompt, que é a técnica com maiores evidências. Já posso contar aqui que nós estamos na sala de casa, mas que o quão é difícil aplicar prompt em crianças com TEA, porque depende de manobra, e a gente sabe que nem sempre é possível, porque as crianças não toleram. Tem o sensorial que tem que ser respeitado. Exatamente, e sensorial oral ainda. É, é. Sim, e a grande questão também é que quando a gente tem uma criança com TEA, o treino motor da fala tem que ser diferenciado. Se você tem uma criança só com apraxia, você faz treino motor, que é repetição, treino mesmo de onde é que eu vou posicionar a língua, como é que eu vou fazer com os lábios e tal, lista de sons, listas de sílabas, de palavras, enfim. Se você tem uma criança com TEA, a gente fala disso o tempo todo, a gente não quer ensinar a falar só, a gente quer ensinar com que a criança se comunique. Então, esse treino motor entra como coadjuvante da terapia de linguagem. A terapia de linguagem é mais importante do que o treino motor, então o treino motor é incidental. Ele vai entrando dentro do contexto da terapia de linguagem. Não tem uma lista de repetição que nem a gente faz em relação às crianças que só fazem treino de fala. Se você tem uma criança que está há seis meses em terapia e que não conseguiu, em terapia com intensidade, enfim, mas que não conseguiu fazer pelo menos quatro ou cinco aproximações de palavra, o que isso quer dizer? Pelo menos um som que se aproxime da palavra-alvo. A para água, B para bola, ou O para bola, um som que se aproxima da palavra. Pelo menos quatro ou cinco. Em seis meses, ela já teria indicação de terapia motora, mas também de um sistema de comunicação auxiliar. Auxiliar.